Alguns dias atrás, nós trouxemos aqui ao canal a informação de que um ex-juiz teria apresentado uma denúncia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, presidente também do Tribunal Superior Eleitoral, junto ao Superior Tribunal Militar. Essa denúncia foi apresentada por um ex-juiz chamado Wilson Issao Koresawa. Ele já foi juiz do ABAPA, depois tornou-se promotor de justiça por intermédio de concurso público no Distrito Federal e, após a sua aposentadoria, decidiu ingressar para a política, disputando o mandato de deputado estadual, aliando-se, inclusive, à corrente de pensamento liderada pelo presidente Jair Bolsonaro. Acontece que surpreende completamente a ação do Superior Tribunal Militar através do seu relator, que considera o seguinte. Vamos à matéria aqui, o que é que diz a matéria? O Superior Tribunal Militar negou o pedido de habeas corpus criminal contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, por ser inconstitucional. O entendimento é do ministro da Corte Militar, almirante de esquadra, Cláudio Portugal Viveiros, que foi o relator desse processo. A ação foi protocolada no dia 8, agora do mês de dezembro, pelo ex-juiz, Coressaua, que pedia, inclusive, a prisão do ministro Alexandre de Moraes. A princípio, ela foi recebida, inclusive, com o parecer do Ministério Público Militar e distribuída lá no Superior Tribunal Militar. Acontece que o ministro entende que a ação é inconstitucional. Não se pode fazer uma solicitação dessa forma, sem apresentar os fundamentos, sem apresentar as justificativas e provas contundentes de que o ministro Alexandre de Moraes tenha agido criminosamente. Essa foi a compreensão do almirante Cláudio Portugal Viveiros. E o relato da imprensa diz o seguinte, que Coressaua, que já atuou também como advogado, é ex-juiz do Tribunal de Justiça do Amapá e promotor de justiça aposentado do Distrito Federal, e coleciona, segundo jornalistas, um histórico de pedidos judiciais considerados por juízes como confusos, que incluem teorias conspiratórias e fake news. Eu fico pensando um homem desse num tribunal de justiça lá no Amapá. Ou então no Ministério Público. Segundo aqui o que está dizendo a matéria que ele afeta a teorias conspiratórias e fake news, quanto absurdo ele não tenha praticado. E o que mais espanta é porque não há no histórico dele nenhum tipo de responsabilização ao longo da sua atuação funcional, ou como juiz, ou como promotor público, ou ainda profissionalmente falando, como advogado, nada que conste dele ter atuado, quer dizer, somente agora, é que ao fazer essa denúncia contra Alexandre de Moraes é que ele é tratado como um elemento afeto a teorias e informações falsas. É surpreendente realmente isso que está acontecendo no Brasil por fatos como esse aqui, que nós estamos acabando de relatar para os nossos espectadores aqui no canal. Fique ligado sempre aqui no Tony Rodrigues Além da Notícia, deixe seu gostei e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. E aí E aí